a história como ia ser? A chegada nossa. Conta. Brasil campeão. Conta aí. Trio elétrico. A outra adiantada da história. Trio elétrico. A banda, a banda. Quem vai tocar o cano na pênis? Não, olha a vida. A banda, quem é o cantor? Eu vou contar a parada toda. Quem é o cantor? Ó, Copa do Mundo foi na Rússia, não deu certo. Agora é no... Catar, não é? No Catar. Já pessoas que votam do Catar, aí tem que ir pra Brasília. É. Depende de que seja o presidente. Trio elétrico. Pô, e o carro do trio elétrico, e o carro de um trio de apoio, né? A gente chegou em 2002 assim, Ivete Sangalo cantando, carro de apoio lá. Poeira. Carro de apoio lá aos funcionários do CBF pela Copa do Mundo, alguns amigos convidados. Em cima do trio principal, o time todo, a seleção toda. Ivete tava cantando, a Ivete cantou aquela música, quero meu negão do lado. Digo, essa música é pra mim. Bafei Ivete, Ivete em cima do trio. Gente, não posso cantar que o Bumper não tá me cantando. E isso... E tava mesmo? Tava, Bumper. Louca, você tava louca. Eu tava achando que ela tava afim dele. Quero meu negão do lado. Eu cheio de... Eu cheio de brama, né? Eu cheio de... Eu cheio de brama. Eu cheio de brama. Eu tava cheio de brama. Aqui, ali, né? É. Aqui, ó, cheio de brama, pá. Aí, pô, todo mundo com o Bumper morando. Chegamos lá, o Fernando Henrique Cardoso, 10 cambalhota, camisa do Corinthians. Tava com a camisa do Corinthians. Um torcedor do Corinthians, o trio, o Hino, o povo na rua, né? E aí, um torcedor do Corinthians, pô, vamos, bota a camisa do Corinthians. Jogou a camisa pra mim, a preta. Então, é por isso que você tava com a 9? E... Olha só, Fita. Aí, eu boto a camisa do Corinthians e jogo a minha da seleção... Pro cara. Pro cara. O Marcos Goleiro fala assim, ô, palhaço, vai ter a foto oficial? Só você tá diferente. Eu olhei todo mundo com a cachaça da seleção, a cachaça corou na hora. Eu falei, pô... Botei. Aí, o Marcos, um torcedor do Palmeiras, a cachaça lá pro Marcos. Aí, o Bumper tá com a camisa do Corinthians, eu boto a do Palmeiras também. Jogou pro Marcos, a do Palmeiras. Meu Deus. Só que a do Palmeiras verde, a cor da seleção, a gasália é verde. O Marcos pega, bota a do Palmeiras e fica com a da seleção enrolada no braço. Aí, eu pego a do Marcos. Quando o Marcos vacila, eu jogo. Lá embaixo. Nem sei pra quem eu joguei. Mas agora tá fugindo os dois. Tá fugindo nós dois. Chegamos na rampa, a gente não sabe, não teve aposta nenhuma, nada. Foi chamando um por um. Aí, eu falava assim... Não, você falou que... Você falou isso num avião. Eu falei, vou dar uma cambalhota, que tinha um amigo nosso. Ah, você já tava planejando isso, já. Vou dar cambalhota, vou dar cambalhota. Não teve aposta. Não teve aposta, não. Viu as cambalhotas. Ele falou que... Ah, meu Deus. Ainda bem, graças a Deus, não quebrou nada, velho. Do fogo que eu tava. Capaz de bater a cabeça, cair lá embaixo. Deus é grande. Ele é alto pra caramba. É, não deu nada. E tinha o seguinte. Ó, os baianos... O presidente do Senado era baiano, Antônio Carlos Magalhães. Que Deus o tenha. Ele chega assim, chegou um monte de segurança, falou assim, ó, os baianos, vai pra Bahia, porque tinha que desfilar ainda no Rio e em São Paulo. Como assim, tem um jato, vai levar vocês pra Bahia. Eu sei que eu não entrei no jato. Eu vi lá um monte de coisa. Quando eu entrei, eu fechei o olho, já acordei em Salvador, já com a camisa do Vitória. Caralho! O ACM, né? Porque hoje é presidente do DEM, né? Na época ele era... Ele era deputado estadual, não deputado federal, governador da Bahia, né? O prefeito de Salvador, todo mundo lá recebeu nós. Eu, Júnior, Adilson e Dido, os quatro baianos. Fomos pra ali, o trio pegou a gente, levou pro Fadal da Bar, né? Foi. Com o governo, Fadal da Bar, o trio tocando. No dia seguinte, dei que receber umas comendas lá. Eu sei que eu recebi... Você nem vai lembrar o que ele é. Honra, Romério. Eu já tinha honra e Romério porque eu tinha o cinema. Então eu não podia receber a mesma honra. Aí me deram de comendador da Bahia. Meu Deus. Aí eu falei, comendador, beleza. Esse dia eu tava passando novela Império. Falei, pô, eu sou esse cara aí, eu sou esse maluco aí. Eu sou comendador da Bahia. Você nem sabe o que é comendador. Não, aí eu fui estudar o que é comendador na época do Império. Mesmo, os comendadores, eles desapropriavam a terra, dava posse daquilo que eles queriam, né? Hoje eu tenho terra na unha. Então é o seguinte, isso aí resumindo, nós vindo. Agora eu vou resumir os caras vindo. Em cima do trio, Neymar sem camisa. Brasil campeão, macaco. Neymar em cima... Nós é isso, nós é o terceiro negócio. Nós aqui, nós é pó de pá. É pó de pá, né? Neymar em cima do trio, sem camisa. Grafita aqui, Jesus, eu te amo. 100% de Jesus. Bruna Marquezine. Voltou? Eu vou voltar. Não, não, o campeão do mundo volta até o Cristo Redentor fecha o braço e o braço. Que isso? Aí, ó, Marquezine em cima do trio, Zulu, Tiaguinho, Gabriel Medina, Tirulipa, Tirulipa, David de Brasil, dando um beijo pra todo mundo. Só que os caras vai querer subir nesse trio. E vai estar lá o Gil Cebola, os parças do Neymar, vai dizer, não, esse trio aqui, o Tiago Silva vai vir, Daniel Alves, ô, a gente é campeão do mundo. E Marquinhos, não, não, não. Vai pro cara de apoio. Vai pro cara de apoio. Isso aqui é só nosso. Isso aqui é dos parças. Só os parças. Luciano Huck. Aí, Luciano Huck vai estar também, você acha que ele vai dessa? Aí, eu tava falando assim, não, no mínimo pode acontecer o seguinte, não vou torcer contra o Gabriel Medina, mas o Tubarão pode arrancar um dedo só. O Tiaginho perde a voz. O Brudinho, na hora do tie-break desse, vai levantar, levanta pros caras. Marquezine vai ter que se reciclar, vai voltar pra Malhação. E o David Brasil, vai pra onde o David Brasil? Caramba. David Brasil, eu trago aqui pra São Paulo, lá pro Trianon ali, a rua que tem ali. Mas eu acho que ia acontecer isso mesmo. Mas alguém ia dar cambalança? Pera aí, eu quero saber, vocês acham que ia acontecer isso ou não? Lógico que ia acontecer isso. Não, me digam. Desse jeito ou não? Desse jeito. Neymar maior que Pelé e Zico, Ronaldo, ele achar que é maior que todo mundo. Com certeza, ia estar esse bonde num trio, e a gente ia estar rindo, comemorando. Mas, aí o Neymar falou assim, o Neymar falou assim, ninguém ia dar um cambalhão. Não, não pode, não pode entrar pra tritear, isso aí é só meu. Aí o Neymar falou assim, é igual as embaixadinhas, mano. O Zagallo não falou, o Zagallo não falou um negócio assim, tem que me engolir? É. O Neymar mandar um chupa pra Galvão, pra Casagrande, aí Casão, chupa todo mundo aí. Pro Neto, pra todo mundo. Mas seria legal se ganhasse uma Copa o Neymar, eu e o Brasil tem 230 milhões de habitantes, que eu falo, mas pô, e o povo brasileiro? Eu não moro com o povo. Eu não moro, e o povo erra. Todo mundo falou, a voz do povo é a voz de Deus. Eu digo mentira. Porque se a voz do povo foi a voz de Deus, porque quando foi crucificar Jesus, falou, solta Jesus ou Barrabás? O povo falou, solta Barrabás, crucifica Jesus. Agora, o Neymar... O povo erra também. Erra, erra,